Olá pessoal, sou o Fernando, sou professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos focando nossos estudos na Fundação Carlos Chagas e respondendo algumas questões de concurso. Hoje vamos responder uma questão do concurso para professor do Estado da Bahia no ano de 2018. Pois bem, questão de número 14. Diz o seguinte. A Lei Federal nº 13.415, que estabeleceu o novo ensino médio, introduz alterações na Lei nº 9.394, de 1996, tais como a que estabelece que a Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio em conformidade com as diretrizes do Conselho Nacional de Educação nas seguintes áreas do conhecimento. Alternativa A Muito bem, pausem o vídeo, respondam. Em 5 segundos eu volto com a alternativa correta. Pois bem, a alternativa correta é a letra E, pessoal. Então vamos dar uma olhadinha lá o que fala LDB, né? E com essas alterações. Então lá no artigo 35, a Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação nas seguintes áreas do conhecimento. Linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e suas e sociais aplicadas, ok? Então tudo incluído pela Lei nº 13.415, de 2017. Portanto, o gabarito letra E está correto. Só uma coisa, pessoal, que vocês têm que prestar atenção, que o artigo 36, ele traz o seguinte. O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino a saber. Então, aqui é acrescentado mais um item. Aqui, ó. Linguagem e suas tecnologias já tinha, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, mais o inciso 5, que é a formação técnica e profissional, né? Que se liga aí nos itinerários formativos. Muito bem, pessoal. Então, essa é a minha colaboração de hoje. Gabarito letra E. Um abraço.